Hoje eu vou fazer uma aula especial para você. Nós vamos falar de uma temática muito importante, que é a crise hídrica. Essas aulas agora que eu estou gravando aqui no canal do professor Marcelo, elas vão consistir na explicação do conceito, resolvendo um exercício para ver como aparece em um vestibular no Enem e num concurso público, e depois ainda para relaxar, eu vou cantar uma paródia que eu fiz especialmente para você, que é aluno ou professor, que pode usar sim em suas aulas. Isso eu peço, se eu te ajudar, se você gostar, você deixa o seu like, escreve aqui qual é o nome da sua cidade, se é professor, se é aluno, e se inscreva no canal. Bora lá pensar. Crise hídrica. Então está relacionado ao que nós temos, a falta de água, a escassez de água num determinado período. A gente tem que entender que a crise hídrica tem os fatores naturais, e os fatores antrópicos. Ou seja, existem sim fatores naturais que promovem a crise hídrica, pela característica climática de uma região. Se você olhar, por exemplo, o clima tropical semiárido, de parte do nordeste do Brasil, principalmente na área do sertão nordestino, lá nós temos uma escassez de água na maior parte do ano. Isso gera naquele espaço, naquele determinado momento do ano, uma crise hídrica. E a população tem que se adaptar a essa condição, a essa realidade da falta d'água num período do ano. Outro exemplo, associado aos fatores naturais, a questão do clima tropical semiúmido. Isso na parte central do Brasil, principalmente, ali os estados de Goiás, a própria capital do Brasil, Brasília, que tem uma escassez de chuva no meio do ano. Nós sabemos que esse clima chove, e não chove no meio do ano. É um clima com duas estações. A escassez de chuva nesse clima está muito associada à diminuição da atuação da massa equatorial continental, lá da Amazônia, que perde um pouco as suas forças, gerando uma escassez prolongada no meio do ano, gera uma crise hídrica. E quando gera uma crise hídrica, principalmente nessa região do Cerrado, potencializam-se, potencializam as queimadas nessa região. E para você ver a relação da característica dos fatores naturais, que o próprio bioma se adapta. O Cerrado, ele precisa, sim, das queimadas. A planta toda se desenvolveu nessa característica, sendo semicaduca, liberando parte das folhas. Ou então, a própria semente que precisa da queimada para rachar ali e poder entrar a água e assim germinar. Se não tivesse as queimadas no Cerrado, nós não teríamos a perpetuação daquela espécie. E aí vem uma observação, o que gera desequilíbrio é o homem. E aí nós chegamos à ação antrópica. Então, temos os fatores naturais e a ação antrópica. A ação antrópica, ela vai potencializar. Seja pelas próprias queimadas, e o queimar, tacar fogo numa região, muito comum em agricultores, seja na agricultura itinerante, que eles tacam fogo, aquela agricultura nômade, rudimentar, onde eles tacam fogo para plantar, colher e migrar para outra região, ou como também alguns latifundiários que invadem regiões, sejam porceiros ou grileiros, que tacam fogo na vegetação, numa área de floresta, para depois transformar aquilo em pasto, seja para a agricultura ou para a pecuária. Então, são os dois fatores, antrópicos e os naturais. E aí nós temos também um homem potencializando os fatores naturais. Então, a emissão de gases, gerando desequilíbrio climático, como o aquecimento global, potencializado pelo efeito estufa, nós vamos ter ali esse desequilíbrio, gerando mais chuva e mais estiagem, que temos aí sofrido, em algumas regiões do Brasil, se lembrar do Rio Grande do Sul, ou de uma determinada estiagem, também vai ser potencializado pelo homem. Temos outras anomalias, que aí não estão relacionadas diretamente ao homem. Sim, o homem pode interferir com esse aquecimento maior das águas oceânicas, mas nós temos o el ninho e a laninha. O el ninho é o aquecimento das águas do Pacífico, e a laninha é o resfriamento. Isso é cíclico, nós temos momentos do ano que vai ter o maior aquecimento, vai gerar a ressurgência das águas, as águas frias em cima, o resfriamento, gerando ali, quando tem o el ninho, nas regiões do centro-sul para baixo, o el ninho traz mais chuva. E aí, o que está acontecendo agora, lá na região amazônica, uma grande estiagem, porque nós estamos no ano de el ninho. Aqui, para a região sul, eu moro no sul do Brasil, tende a ter aí uma época mais chuvosa. Então, você associa o que está acontecendo. Então, o el ninho, e a laninha é o contrário. Então, a laninha traz estiagem para o sul e chuva para a região norte e nordeste do Brasil. Então, são exemplos e fatores naturais que podem ter uma certa interferência do homem também nesse desequilíbrio. E essa estiagem traz consequências? Como há 100 consequências? Marcelo, pensa bem comigo. Quais são as consequências? Eu tenho menos água, além de afetar a própria agricultura, com a irrigação. Nós temos menos água, nós temos também toda a questão do uso da água, no uso doméstico, vai interferir nas próprias indústrias. Nós temos, o Brasil utiliza 60% da sua energia elétrica através da hídrica, vai diminuir a potência de gerar energia, exigindo assim a utilização de termoelétricas, que é mais caro, e a gente paga uma tarifa mais cara. Então, eu fiz aqui uma síntese, uma síntese, algo bem resumido direto ao ponto para você cercar e conectar aos conhecimentos. Agora eu quero que você veja como isso aparece aí nas provas vestibulares. E depois fica até o final, vou deixar aqui para você uma paródia bem boa, bem brega, daquela que gruda, para você cantar, cantar e memorizar, além de sorrir, relaxar, reter a informação. Bora lá? Vamos então responder essa questão aqui, bora, uma questão do Enem importante, hein? A perspectiva ficaram mais pessimista, porque a seca atual do sistema cantareira é mais crítica que a de 1953, até então a pior da história, e que servia de parâmetro para os técnicos dos governos estadual e federal. Acerca da crise hídrica apontada, no texto acima, a vivida pela cidade de São Paulo e pela região metropolitana, é correto afirmar que a situação apresentada é de natureza, entre outras. Bora lá pensar. A letra A, geográfica e geopolítica. Dado que a grave crise no abastecimento experimentada por essa região levou à importância da água de outros estados, assim como de países do Cone Sul. Certo ou errada? Errada essa afirmação, né? A crise está associada associada a fatores, sim, naturais, a fatores, né, antrópicos pelo homem e também relacionado à questão da própria administração pública. Então tem que estar algo relacionado a isso. A questão da geopolítica, a utilização da água dos países do Cone Sul pra cá, não tem. É óbvio que a relação geográfica, sim, né, tem até uma certa relevância. Mas não se relaciona ao enunciado. Letra B, social e democrática, já que as políticas públicas de incentivo às migrações na última década promoveram o crescimento desordenado da população em áreas que seriam destinadas a represas e outras reservatórias de água. Não. Está associada, sim, ao desmatamento, à ocupação indevida, né, mas essa questão social, não. O grande problema da falta de água gerada pelo homem está associado diretamente a agricultura, a pecuária, a ocupação de áreas, né, que eram para ser de preservação, para preservar ali a margem, a mata ciliar, que geram assoreamentos. Então, nós temos esses fatores. Então, descarta essa. A próxima, climática e pedológica, né, clima e o solo. Está falando isso, né? Pois as altas temperaturas durante o ano provocam a formação de chuva ácida e, consequentemente, a lateralização do solo. Não, né, isso aí pelo amor de Lio. Não. Não se relaciona. A próxima, econômica e jurídica, levando em conta que a flexibilidade da legislação vigente em relação ao desmatamento em áreas de nascente para implantação de atividades industriais e agrícolas. Não, né? A questão da lei em si não é o problema. É o cumprimento da lei, a ocupação indevida, os mais poluentes que geram desequilíbrio, né? Então, não é um fator relacionado a isso. Então, sobrou a letra E. É ecológica e política. Posto que a reposição da água dos hidratórios depende de fatores naturais. Sim, depende da chuva, né? Se não tiver chuva. E, segundo, assim como planejamento governamental sobre o uso desse recurso. Sim, né? Hoje nós temos ali o uso indevido, seja pela questão da agro, né? A agro utiliza muita água. Então, tudo isso acaba gerando. Então, a resposta correta aqui é a letra E. Vamos ver como fica isso cantando para você relaxar e memorizar? Vamos ver como fica essa paródia. Eu quero que você cante e relaxe um pouquinho a sua mente, hein? Vem comigo. Crise Hídrica, a base de Marília Mendonça. Olha a letra. Faltando água sim É cíclico, eu sei Fatores naturais Outros o homem cometeu Tem clima que é assim E todo ano e não muda No inverno sem a chuva Loucura, secura E o El Ninho ainda tortura E a laninha você também viu Mas o homem prejudica é certo Acende um pavio Com as queimadas para agricultura Naturais ou do homem a culpa No cerrado a queimada é preciso O perigo o homem acender o fogo nele O que que é? E é isso Eu vou falar das consequências para você Com a escassez de toda essa chuva A energia vai ficando cara Com a termo elétrica aumenta a fatura A estação agora vai aparecer Com a falta d'água que eu estou passando Com o clima seco queimadas tem mais Com a escassez Prepare menos banho pra você Lembra Escassez aumenta a produção de energia Carmo elétrica e sugere inflação Vamos revisar Acende um pavio Com as queimadas para agricultura Com as queimadas para agricultura Naturais ou do homem a culpa No cerrado a queimada é preciso O perigo o homem acender o fogo nele E é isso Eu vou falar das consequências para você Com a escassez de toda essa chuva A energia vai ficando cara Com a termo elétrica aumenta a fatura A inflação agora vai aparecer Com a falta d'água que eu estou passando O clima seco queimadas tem mais Com a escassez Prepare menos banho pra você Eu espero que você tenha curtido, gostado Repita, cante várias vezes Aprenda cantando Aprenda de uma forma divertida Vem, professor Marcelo Vou estar sempre procurando te ajudar Até mais